Anteriormente em estar no altar, a maioria das coisas eu que tenho organizado, sem o noivo, porque ele confia em mim, fala vai. Tem a família com nome, com monograma. Quando eu recebo um convite para o Semadeus, sempre uma soma. E acredito que eles têm se completado também. Que a assessoria é como se fosse, tipo, maestro da orquestra. Pra que realmente essa orquestra tenha uma harmonia. Já vamos assemelhar com as passagens, hein? E hoje foram 12 horas de reunião. E pra mim, não tenho dificuldade nenhuma de chamar quem tá aqui pra ser meu padrinho. Eu já sonhei de diversas formas diferentes como seria esse dia. Mas meu sonho principal mesmo, que é o que eu sempre quis, é que seja um dia com a nossa cara, a minha cara e do Arthur. Hoje é o dia de Renato, que é o que eu já cheguei com a minha turma. Muito bem, saudade. Chegou, né? Não, o Renato passou tão rápido, né? Não, agora que vem. Pois é, o cheiro tá faltando três meses e pouquinho. Tá aí. Tá aí. Eu falo que a comida do Renato faz parte da decoração. Sim. Eu odeio, assim, pegar uma coisa que parece um escudidinho por fora e que você vai ter um ouriço por dentro. Sabe essa coisa? Isso é pra matar. Tem que mostrar o que tem que ser o que é. Ué, sabe? Não, olha, isso é uma delícia. Eu gosto ou não gosto. Nunca me esqueço de 15 anos atrás servindo um pâté de foie em São José Baixão do Paraíso. Meu moço passou uma colher assim achando que era um pâté de chocolate. E o pâté de foie? Eu nunca já pensava. Eu falei, é verdade. Para uma pessoa que nunca... Que ele é invento. Você já tá consolidada agora, essa reta final, aproveita. Esse é o momento. Esse é o momento. Sim, eu vou fazer essa noiva. Eu atendi e aproveitar, porque passa rápido. Imagina, vai dar um vazio. Esse prato, esse prato, esse prato. Eu venho de ser um festeiro, sem dúvida. Eu tô com alguma coisa pra comemorar. Autogastronomia com uma simplicidade. É, o importante é o sabor. E com sabor. Nossa senhora. Uh. Só ficou gostoso. Hoje eu tô, João Toninho, eu quero sair aqui, ó, lotada. Sem dieta hoje. Sem dieta, eu já falei que hoje eu tô... O que eu gostar, não vou só provar, não vou comer tudo. É, também nada. Né? É porque a notícia não vai comer tudo. Eu venho de ser adorado, tá? Como você dá o nome desse camarada? Camarão doce, doce. Eu vou usar coisas... O atranco do queijo. É. Nossa, que sensacional. Deixa eu pedir pra você. Esse camarada faz um exercício. Nossa senhora. Eu sou um bom teste, eu sou dos paladar antigos. Certo. Eu não gosto de tartare. Certo. Não, sabe, eu... Coisa crua. Não gosto japonês. Sabe, então eu sempre... Eu... Porque tente fazer essa análise. Tem. Não adianta, porque a moçada, quase toda, gosta. Mas os mais velhos não. Não. Então eu falo que tente fazer essa análise numa festa. Porque senão... Tem que agradar todo mundo. Tem que agradar todo mundo. Amigos dos pais, os amigos dos pais, os dois. Eu adoro isso. Gente, parece que eu tinha ouvido passar. Passa. Você vai ver no casamento. Parece que vai estar numa bolha. Você vai pro hotel, vai estourar essa bolha. Já passou? Aí a bolha estoura, estoura. Aí acaba. É farinha? É farinha? É farinha até de comer. Aí depois vem do almoço. Como é que é? Deu fazer o seu pais que não pôs. Você negou, mas... Tem que colocar a colher de farinha. Pra ver se você quiser. E tá. É ativo. Mas é demais de fazer esse bem que assim, né? Pra puxar o saco. Mas todo o povo sabe que é o Renato. Já meia empolho o dinheiro. Nota mímica, tá? Nossa, que loucura. Obrigada pela parte. Aplausos. Aplausos. Tem que fazer palma mesmo, gente. Coisa boa. Tem que ideologiar. Não. Tem que questionar, né? A gente quer que... Não, não entendo. Acho que o cardápio é super... Eu acho que tá ótimo. Eu acho que tá assim, Renato. Eu gosto da lá. Tá ótimo. Você surpreendeu com o conceito, com o sabor, com o gosto de comida de verdade, entendeu? Que é o que a gente busca. É o que eu sempre gostei. É uma coisa de família, tradição, comida boa, partura, na medida. É pra senão fica aquela coisa que eu acho que nem docinho, né? Você não sabe se tem gosto de marzipão, de pistachos, de caramelo ou não sei o que, sabe assim? Exato. Adoro, gente. Tô me dando aquele risco que tá chegando. Uai. Agora foi a entrada da Brinha Cordilha. Gente. Vai parar de rir. Ah, tô com aquele risco. Tocam outra música. Tô chegando. Tia Luíva não consegue entrar. Tocam outra música. Tocam outra música. Tocam outra música. Tocam outra música. Já pode escolher uma música musical cantar de louvor. Porque a gente é muito família. Mesa é um lugar de alimento que a gente sempre reuniu todo mundo. Então é um lugar que a gente se sente bem. Por isso que toda festa delicada é comidaiada, é o povo em volta da mesa conversando. Porque não tem nada melhor que isso. É, mas a gente pode ser comidaiada. Mas a gente dá importância. O sabor, a comida ser bem feita. Óbvio. Tá lá na degustação. Já fala na hora pro chefe ou pro proprietário do buffet quem tá te atendendo. Não gostei disso. É, eu não quero isso pro meu casamento. Eu não acho que é isso que os convidados vão ficar satisfeitos. Não tem minha cara porque tem isso também. A comida tem que ter a cara dos noivos. Eu acho que tem que agradar o público jovem e o público mais velho. Filé de frango, almoço, almoço, almoço pardo. É muito bom. Frango, a pepira vai ser muito bom. A pepira é bom. Eu achei sensacional. Uma coisa diferente. Mas o frango é muito bom, gente. Agora, aquele folhado com... Um pato. Nossa, sim. O pato tava desmanchando. Aquele negócio de passar por cima da mesa. Aquilo lá não tem mais, não. Aquele era bom. Chega apaixonado e sai arrependido. Amar por dois, só me dá prejuízo. Tô, doutora, livrar-te e ser de não. Eu te liguei, parei no seu colchão. Chega apaixonado e sai arrependido. Amar por dois, só me dá prejuízo. Tô, doutora, livrar-te e ser de não. Eu te liguei, parei no seu colchão. Ai, me pegou no flagra. Tô aqui na Rio, tô em Belo Horizonte. A Rio, tô no meu coração. Bruna já está ali a poços pra gente falar um pouco sobre o meu convite. O convite, a gente falar sobre a inspiração. Porque o convite, isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Que eu também quero falar com cada profissional envolvido em cada área do casamento. Mas o convite não é simplesmente a gente sentar. Esse papel é lindo. Isso, isso, isso. A gente também pega referências da decoração do casamento. Pega referências da minha história. Enfim. Acho que vai ficar lindo. Não tenho dúvidas. Chique é érrimo. E eu vou mostrar tudo pra vocês. E aí é como se isso daqui encadernado vai abrindo pra cima. Só que ele vai abrir assim, ó. Vai abrir aqui. Ah, ele abre assim. É. Exato. Isso tipo no tecido, né? É a libélula. Chubico mais clássico. É, mais uma flor eterna, né? Eu acho que tem a história... Desde que começou a carta é assim, né? O branco ou off-white, a gente vai definir. Esse aqui é o tradição, ah, esse é que tem um pouco de brilho. Eu não gosto, né? Mas eu prefiro sem brilho. Eu prefiro sem brilho. O que é esse? O que é esse? Não usei em tecido. Tinha acabado de sair esse. O branco. Ó, esse é off. Então seria uma coisa talvez assim. A gente começou a pensar nesse convite do casamento, trazendo pra ele elementos que vão existir em termos de tom e harmonia com a própria decoração e até de tecido também. Então o convite que vem aí, ele é repleto de personalidade mesmo. Agora uma personalidade mais madura, mais formal e mais tradicional. E o convite não deixa de ser um documento pra isso tudo. Mais uma visita técnica no Palácio de Cristal. E hoje a gente está com os principais fornecedores do casamento. Porque temos muitas pendências e o tempo tá curto, né? O casamento tá chegando. Tássia não está em Uberlândia. Mas decidimos marcar essa visita técnica de qualquer forma pra ajustar os mínimos detalhes do projeto. A turma da Cássia. É só fica em pista e tudo. Preocupação é. Preocupação é. Ó, Marcelo que tá lá com a atração e toda a história. Essa é a profundidade do palco. O palco aqui está com oito metros. Ele está avançando dois metros. Nós não podemos perder esses dois metros aqui. Ele já deixou claro pra gente que o que a gente precisar, ele vai mudar, deixa isso claro pra Tássia. Só que ele passou pro Marcelo no primeiro momento de um palco de doze. Eu entendi, entendi. O Marcelo vai começar. Mas eu só acho... Deixa eu falar pra eles aqui. Deixa eu dizer o que. Deixa eu dizer o que. Agora, a gente fala, a gente tem velha. Pensar é isso aqui. Mas você acha que rola o risco de alterar? Rola o risco de chegar aqui na hora e aquilo ali tá poluído. Isso aqui tem que ser com painel. Talvez na quinta-feira. Na hora que... Na quinta-feira, de repente, todo mundo já vai estar aqui. A gente realmente... Antes dele... Eu acho que tinha que pensar... Mas você consegue alterar essa cobertura depois? Porque... Não, o único problema aqui, gente, é que se você tiver... O problema é a foto. Que é o que a gente mais quer. Calma. A gente arruma ele. Eu toco uma caixa aí e a gente não tem. Agora, pode fazer uma coisa meio Disney também, né? A gente não tá aqui pra brincar. A gente não tá aqui pra brincar. Calma. Pode entrar assim, ó. Dançando. Né? Olha lá o outro, gente. Eu não tô entendendo. No último episódio era pra diminuir o palco. Agora é pra diminuir a passarela. Não, ainda que ia diminuir a passarela. Eu não quero diminuir. Não, não, gente. A Tassi é magrinha. Pintec. E, ó. Não, só dá uma... É pra entrar tudo mais... Largo, largo, largo. Esse professor quer as três só. Não, mas é porque tá grande mesmo. Não tá muito grande. Não, gente. Ó. Olha, vai, acho que tá indo assim com o pai. Gente, olha aqui, ó. Vamos lá. O braço, o João. É isso. É isso mesmo, né? Porque você tem que pensar assim, ó. Gente, ó, o João tá um metro dela. Ela tá assim, dois metros de diâmetro. Tati, olha que ela chega no altar lá. Ela tá assim com o braço. Uma danta de volta. Pode abraçar a senhora o braço. Não, tá maravilhoso, gente. É isso aí. Acostumada com a São José, que é isso, né? Não, as igrejas são pequenas, né? Noivinha sai varrendo. É isso aqui. Mas eu fui falar, Mariana, é isso? É uma dessas. É aqui, ó. É você aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. É isso, você entendeu? Não é? Que vendo? É uma foto roxa. Não é aqui. E essa coisa também. Mas eu falo, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Eu e a Natana são umas chatas da história, né? Sempre exigindo contrato, termos, documentos das empresas. Por quê? É uma festa muito grande. Qualquer coisa negativa pode ter uma repercussão também muito grande, né? A gente sabe que as pessoas são maldosas, adoram fazer fofocas e etc e tal. Então, a nossa maior preocupação, além da festa acontecer e tudo mais, é que aconteça de uma forma muito discreta. Então, se a gente posta um negocinho ali antes, né, tipo, ah, tudo pronto, vai começar o casamento. Pô, a pessoa tá no carro, na fila ali pra dar o nome, já olha e fala, nossa, olha como ficou a cerimônia, sentiram o impacto do convidados. Não pensem que não. As pessoas estão observando todos vocês, entendeu? Não pensem que não. Aí a estrutura, não sei quanto vai pesar, mas vai ser uma estrutura pesada também. Não sei se... Nessas que formam a abóboda, não fica sanada, né? Não. Não, porque o teto, na verdade, ele tá colado. Tá vendo, Danilo? O teto de vidro, ele tá colado. Não, não, aqui, ó, porque esse branquinho, que alguém quer, ele passa. Na verdade, ele tem uma vida ali, Cláudia. Ela não tá pegando por lá. Você tá vendo aquela cruzeta dele ali? É como se você estivesse aqui vindo com um cacho. Não quero, tipo, então... Não, 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 aqui, é esse aqui. Aí você põe um, aí você vai modulando. É, um pra frente, um pra trás, um pra frente mesmo. Mas é o meio só. Não quero quem sai a barra dos caras. Não, eu entendi, mas a gente computou o círculo com 3 metros de âmbito. A gente paga e pode ser o que quer. Não é assim, paga o que quer. Tem limite, mas a gente quer. A melhor solução seria isso daqui mesmo. Mas tem que respeitar o outro, não é? Ué, se você tiver dinheiro, paga o último que dá o cenário. Se você tiver dinheiro, paga, vai ficar com pena. Quando vai, vai estruturar. Tem que ver os números. Eu já dirigindo, GPS, é do motorista. Aí ele quer controlar o GPS. Aí entra o cliente no WhatsApp, ele tá, 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 tá. Passou no lugar de virar. Passou, né? E eu falei assim, Danilo, 47, caiu pra gente em Paracatu. Eu tinha que parar em cristalina. Ah, detalhe. Calma, eu tinha que parar em cristalina pra pegar umas peças pra Olga e o D. Filipe. Aí, já o vindo de carro, passei em cristalina, eu peguei. Quando nós fazemos a cristalina, tem que fazer o S lá, né? Fomos pra pra cá tudo. Ele não falou do S, você tá parecendo eu. Tá bom, aí volta. Volta no gás, que tinha uma reunião, 7 horas da noite. Cliente, meu de fora. Na hora que passa a cristalina, passa tudo, que não tem mais nada. Aí eu falei assim. Não, aí eu falei assim. Danilo, tem que abastecer. A frente tem posto. Calma. Acaba com a frente tem posto. Acabou, 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 no meio do nada. Bem, eu deitei no chão, peguei o bolso. Aí, aí ele fica evangélico, crente, padre, em tudo. Eu larguei lá. Eu sou reza, tatá, tatá, tatá. Falei, dá pra rezar não, meu filho. Larguei ele. Larguei ele. Fui dentro do carrinho, fui embora dentro do carrinho com o bolso. Ele me leva no posto de Jesus, me leva onde foi. Eu pego o táxi, vou embora. Na hora que eu volto, uma hora e pouco depois, trazendo a gasolina, eu chego do lado do carro, eles iam estar sentados lá do colme, tirando foto, eu pôs o sol deitar no asfalto. Aí, hoje tá resolvendo o problema. Fiquei meia hora esperando fazer do quê? Você pôs o sol de fazer? Tirando foto. Uau. Agora eu curti quando eu não vou entrar. Gente, estrago. Acabou a gasolina. Eu te aprecio, por favor, tá atropelando a detetar. O que você pôs o sol de estar na estrada? O homem, juro meu Deus. Você surtou, né? Seja uma festa animada. Não vou negar que seja uma festa maravilhosa. Meu sonho, basicamente, é isso. É essa sintonia, essa energia entre os convidados, os noivos e as famílias envolvidas. Uau, 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 uau.